Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal TioSan ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui é o TioSan e hoje vamos para mais um unboxing de produtos de Pokémon do CG. Não é lançamento hoje não, tá? Lá no Japão eles fazem reprint de coleções muito famosas. E a gente teve uma coleção completamente dedicada às Evolutions, né? Então assim, teve essa Eve Heroes aqui. Pra nós veio em Cells, né? Vem em Spadescoed 7. Lá eles fizeram reprint dessa coleção, porque estava precisando no mercado. E basicamente o reprint já acabou. Mas no meio desse reprint a gente conseguiu pegar duas Booster Box. Booster Box muito ansioso, porque a gente pode abrir coisa bacana demais aqui. Vão ser duas Booster Box, tá? De Eve Heroes. E bom, se você é fã de Eve, aguenta o coração aí, já deixa seu like nesse vídeo. E vamos que vamos, pra ver como é que vai ser as nossas Pools aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos ver o que vai sair aqui em Eve Heroes dos nossos vídeos aqui do canal. Já tô aqui com as duas Booster Box, já tá até no Zoom. Pra gente ver aqui pertinho os Boosters. Cara, vamos lá. Vamos pra primeira Booster Box. As duas estão lacradas. Iai, iai, gente. Eve Heroes. É porque se vir uma arte especial daquelas que vocês sabem, né, mano? Se vir arte especial de Eve aqui, é embaçado demais, mano. É muito embaçado, tá ligado? Já pensou? Tipo, abrir um ummbreon aqui. Abrir umas coisas muito, muito loucas. Aqui tá, vem muito Booster, viu? Vem muito Booster. Essa daqui é a coleção de 4x com 6A. A atual no Japão é a 11A. Então aqui tá 5 coleções atrás, tá? Mais de... Muito tempo aí de lançamento, viu? Então é isso daí. Felipe Menuchelli, um clássico dos unbox aí. Felipe Menuchelli, muito obrigado pelos 18 meses aí de sub. Tamo juntasso. Tem até VMAX Climax, né? Na FOI Cards tem. Na Liga Pokémon tem. Vai ter várias boxes dessas aqui em japonês. Vocês podem dar sempre uma olhada por lá. Aqui os Boosters, quando a box vem assim, quadradinha, é porque ela vem com 30 Boosters, tá? Quando ela vem aquela que é só uma fileira, ela vem com 20 Boosters. Ela é uma box... Ela não é tão fina, né? Ela fica maiorzinha na largura aqui. Eu até tenho uma aqui pra mostrar pra vocês. Então ela fica assim, ó. Ela é maiorzinha na largura. Mas ela vem com 20 Boosters de 6 cartas. Aqui não. Aqui a gente tem 30 Boosters de muitas cartas. Vamos abrindo aqui. Tudo a gente vai proteger hoje com Dragon Shoot. E, gente... É Ivy Heroes, pô. Vale o seu like, vai. Deixa o seu like nesse vídeo aí. Não começa antes disso, não. Se você não tiver assistindo em HD, já muda pra HD. Não assiste isso numa qualidade baixa, não. Então, vamos curtir e vamos ver essas cartas aqui. Ó, ainda vinha com os anúncios nessa época, né? Não é o código do Pokémon que seja online. Mas são os códigozinhos aqui, ó. De brincadeirinhas aí e tudo mais. Vamos lá. O Rotom. Temos um Ivy olhando ali pro Raikwaza no céu. Temos Leavani. Temos o Godin. E, bom... É isso, né? Vem quatro cartas? Cinco cartas no Booster. Cinco cartas no Booster. E, ao todo, galera, eu não lembro quantas Ultra Raras vêm em cada Booster Box dessa, tá? Por isso que eu vou fazer... Com calma. Por isso que eu vou fazer com calma, tá? Ó, temos um Mantine. Um Pangoro do Hyogunosuke. Brilhou aqui. E é um Raichu holográfico. E a gente tem também uma Milotic com habilidade aqui. Já tava também tendo... Tava no comecinho, né? Dos estilos de batalha aqui. Era ainda uma das primeiras, hein? Envolvendo isso. Acabou que teve nas quatro coleções e depois não teve mais, né? Temos aqui um Electric. Azumarill. Temos um Punch-Up. Uma garrafinha de água. Um Pinsir dando um socão. E mais um minigame. Eu, sinceramente, não sei muito o que é esse quiz aqui, não. Fico bem perdido. Meu japonês não tá em dia. Eu estou ainda no meu Duolingo fazendo o Hiragana 3. Pô, tô muito atrás ainda. Mas um dia a gente vai, pelo menos, ler isso daqui. Talvez não vai saber o significado. Mas ler, a gente vai conseguir ler. Aracunite. Temos uma Floette. Floette. Não, Floette era a primeira, né? Aqui, esqueci o nome dela. Meryl. Temos um Swampert como rara holográfica. E a ferramenta do Flareon, do Vaporeon e do Jotium. Tá esquentando, hein? Essas Evolutions. Tá esquentando. Tá esquentando, time. Flabebê, né? Flabebê, Flabebê, Flabebê. A Floette é a do meio. Ó, bonita essa arte. Temos aqui... É um Eevee, tá? É um Vimex. Pode ser Sylveon. Ou pode ser Espeon. Eu não sei qual das duas é. Mas, bom. As Ultras dessa coleção são Eevees. E é uma Sylveon Vimex. Dá-lhe que dá-lhe. Lindíssimo, hein, galera? Tem isso daqui em japonês. Clássicozão. Muito, muito forte. Eevee Heroes. Muito da hora de colecionar. Vamos lá. Já vamos proteger, né, galera? Isso aqui protege logo de cara. O nome dessa coleção em japonês chama Eevee Heroes. Mousses FPS. Chama Eevee Heroes conforme a gente falou aqui. Vamos lá. Se tivesse do tipo fada, Sylveon. Vocês queriam uma Sylveon ainda do tipo fada? Indeedee. Temos aqui o Shopping Center. Um Marshton. E nada demais. Vamos lá. Se quiser, tem pra vender aí. Exclamação foil, Mr. Eevee. Exclamação foil você pode fazer igual o Igor fez aqui, ó. Mandar pra nós depois. E já tá esgotado no Japão de novo, tá? Quem tem essa box tem, viu? Pangoro. Temos um Smeargle. A Energia Especial. E agora sim a Floette que a gente tava falando, né? Flabebé. Floette. Teve reprint no Japão, sim. De Eevee Heroes. Teve reprint e já acabou o reprint. Eles fizeram o reprint aí mês passado. Dessa coleção. Ó, brilhou de novo. Azumaru. Aracuinite. Pikachu. E agora é um V. E é o Aspion. Poderia ser o Silvio, né? Pra gente fazer uma casadinha aqui. Mas não, é o S. Tá bom também, né? Evolution. Zero reclamações. Mais uma Evolution aqui em japonês das ultra-raras. É uma coleção bem da hora de se ter, né? Com a qualidade japonesa, as cartas. É porque, assim, lá no Japão as coisas acabam sempre. Não tem muito, assim. O da hora é que eles voltam, pelo menos, né? Eles voltaram nessa coleção que nem tá jogando muito bem no competitivo. Mas é uma coleção muito colecionável. Então, a galera ainda faz isso. A Pokémon Company Internacional nem tem achado tempo de reprintar as coisas normalmente. Essa daqui é a coleção... Então, se você parou em Espada Escudo 3, 4... Essa coleção aqui é a Espada Escudo 7, tá? Pra nós. Essa daqui veio na Espada Escudo 7. Tem a box que vai lançar lá fora com todas as Evolution V básica. Promo, na mesma box. É, mas são essas aqui, né? Não é... Não é nenhuma... Esse booster aqui, ô, Trexigos... O rolê desse booster é tentar abrir as artes especiais. As especiais dessa box. Não as regulares, né? E mesmo assim, não tem as V-Max, né? Esse daqui só tem no booster. E aí, no booster... Que é embaçado. Ou você vai pagar rios de dinheiro nessas cartas. Porque elas estão muito caras no Japão. Estão valendo muito, muito, muito. Na Liga Pokémon deles, lá da vida. Ou você compra o booster e torce pra abrir elas, entendeu? Então, o booster é aquele voto de fé, né? Porque se você for comprar no mercado... As cartas são absurdamente caras. Zoroark e temos um Liavani. Galera, eu tô abrindo essa box. Só que se eu tô... Como não é uma coleção tão nova... Eu já conheço todas as cartas. Eu tô 100% aqui querendo ver quantas Evolusions a gente vai abrir na box. 100% focado em abrir Evolution. É isso. As treinadoras japonês estão bem caras mesmo. Dessa coleção. Se abriu umas Fuarts. Lá veio o Joutium. Mais uma aqui, Evolution. Joutium V, regular. Tá bom também. Em japonês. Dale que dale. Vai pra nossa terceira Ultra aqui dessa box. Ainda não chegou a nossa carta especial da box, tá? Ainda não chegou. Aqui nessa época ainda não existia galeria de treinadores. Então não esperem por galeria de treinadores. Realmente não vai ter. Sim, não nessa. Começou depois. Foi a partir de Vimex Clímax, né? Que a gente teve aí as galerias de treinador vindo no Japão. Aqui não é uma coleção especial. Tem muita cara de uma coleção especial, mas essa é uma coleção regular. Do meta mesmo. Jogável. Eevee Heroes. Era uma coleção de Eevee. Lá no Japão ficava exclusivo, assim, né? Pra nós ainda veio junto com a coleção do Raikwaza. Que vinha o Raikwaza, o Duralodon, né? A volta dos dragões ali. E aqui não. Aqui era só as evolutions mesmo. Você não tá abrindo esse booster aqui e do nada pega um Duralodon, sabe? André Ferezin mesmo odeia quando vem essas cartas dos Pokémon que ela não gosta. Aqui seria 100% Eevee. Temos aqui um Marshadow, né? Um Godin. Nada demais. E juntando aqui o Bulk. Ainda tem booster, hein, galera? Segue o booster. Ainda não pegamos as cartas especiais. Ó, agora veio. Será que veio da Top ou outra rara regular normal? Uma Wilezinho. Uma Fuarte. É a especial da box, será? Veio o Joltun, hein? Joltunzinho, orelhinha. Dá-lhe que dá-lhe a nossa Fuarte da box. Então, um Joltun. Belíssima carta, né? Fica muito da hora esse amarelinho dele com azul no fundo. A carta fica muito linda. Muito linda. Bom, não é uma arte especial, mas é uma Fuarte. Eu não sei se vem mais hints na box, tá? Ou se vem uma Fuarte só, nessa época aqui das booster box japonesas. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora eu tô desesperado pra abrir rápido aqui. Será que vem mais? Será que vem mais? Será que vem mais um VMAX? Nessa época aqui também não tinha V-Star, tá? Então, assim, não esperem que a gente vá abrir um V-Star aqui. Não tem V-Star. Ah, mas e o Lithium? Ah, não tem. Nessa época aqui não tem ainda. É o Degos. Esse é o Degos. Joga muito mal no deck de Darkrai, tá? Até cheguei a testar. Não testem essa carta. Ela não é desse jeito, não. Ah, eu acho que Evolutions ou Maus, ele já... Eu não sei se vai vir mais uma Evolution ou não. Só se eles quiserem muito esse dinheiro, sabe? Eu acho que eles estão tentando ganhar dinheiro com outras coisas, porque enquanto eles não lançam coisas de Evolution, toda vez que eles lançarem uma coisa de Evolution, como a galera já ama muito todas as Evolutions que existem, pra não correr o risco de lançar uma que as pessoas talvez não vão gostar e não queiram mais colecionar todas as Evolutions, eu acho que eles vão continuar... Toda vez que alguém pedir pra lançar uma coisa, um Evolution nova, eles vão fazer isso daqui, ó. Vão fazer uma coisa com todas as Evolutions que já existem. Galera, tem uma década que não vem uma nova Evolution. Eu sei que antes parecia que o Kana era estourado, ia ter sempre uma evolução nova do Eevee, mas eu acho que eles já viraram essa página aí, tá? Sinceramente, eu não me surpreenderia se a Pokémon nunca mais lançasse uma nova Evolution. A gente sabe que não tem Evolution na Scarlet Violet, né? Na nona geração já, de novo. Eu não me surpreenderia se eles nunca mais lançassem uma Evolution, porque já tem muitas, né? Olha aí o nosso Glaceon VMAX, mais uma. Eu não sei se precisa de mais uma Evolution, já é o bicho com mais evolução, já tem um monte de rolê, beleza que faltam alguns tipos, mas não precisa de ter, sabe? É, olha lá, a galera também falando que acha que acabou, tá saturado. Eu acho que eles não lançam mais Evolutions. Sempre que precisar, eles vão lançar as que já existem como um novo produto, como uma nova coisa, e é isso, vida que segue. Teve elas no V-Star, certo? E agora eu acho que vai ter elas como o X, por exemplo, no próximo jogo, né? No próximo TCG aí, em Scarlet Violet. Mas eles não vão ficar lançando novas Evolutions, não. Acho que já deu. Nunca mais. O Sylveon foi o último. Fechou a conta ali, tá ligado? Já lançaram a Sylveon. A Sylveon já é muito fanservice, né? A Sylveon já é muito fanservice. Se eles lançarem mais Eevee, eles vão só se complicar cada vez mais, por exemplo. Se vai ter todas as Evolutions de uma Ultra Rara. Se eles colocarem 15 Evolutions em algum momento, vai ser muito difícil, pô. Vai ter um monte de coisa, tá ligado? Já é difícil lançar o tanto de Evolutions que tem de Ultra Rara. Eu acho que eles vão ter que balancear muita coisa. Eles não vão mexer nesse negócio, não. Eles sabem fazer novos Pokémon. Eu acho que o interesse deles é criar novas galinhas de ouro, entendeu? Que vai ficar botando ovos de ouro pra eles sempre. Toda geração, eles tentam achar esse Pokémon que é 100% comercial, que qualquer coisa que sair dele vai vender. Camiseta, pelúcia, né? Brinquedos, acessórios. Eles estão em busca disso. Toda geração, eles lançam Pokémon com design, assim, incontestável. Sabe de bonito. Temos um Feebas, um Rotonzinho, um Smeargle e um Vaporeon. Dá-lhe que dá, hein? Estourou o saco das Evolutions mesmo. Acho que a gente abriu uma de cada aqui, quase. Tá faltando qual? Tá faltando o Lithium. Tá faltando o Flareon. Vaporeon. Flareon não veio. Flareon. Falta o Umbreon. E Lithium. É isso, né? Faltam três. Eu acho que é mais por isso. A Pokémon Company tá atrás de achar outro Pikachu, de achar outro Charizard, de achar outro Pokémon que seja amado como as Evolutions. Eles estão tentando trabalhar aí. Vai ser muito difícil colocar o Eevee pra evoluir pra outras formas também, né? É muito bizarro isso. Já é um pouco inexplicável a linha de evolução do Eevee. Por que que ele consegue, né? Um cachorrinho, né? Um cachorrinho que... Bom, cachorro varia muito. Tem muitos diferentes. Mas mesmo assim, é muito zoado. Eles não fizeram Rissu e a Charizard, nem a Lola e a Charizard. Não foi por causa disso, não. Eles fizeram isso no Mega, né? Quando eles precisaram. E eles deram dois Megas pro Charizard. Então, o Charizard já tem muitas formas. O Charizard ganhou... O Charizard não precisava ganhar o Rissu e a Charizard, porque ele ganhou um Gigantamax, né? Já fizeram um novo Charizard. E as pessoas não gostaram muito, já também, dessa forma gigante. Ele já tem uma outra forma em Espada Escudo. Ele não precisava ganhar um Rissu e a Charizard, sabe? Até porque nenhum Rissu e a Charizard é Gigantamax. Eu acho que não tem nenhum Pokémon que é Rissu e a Charizard. E o Gigantamax. Só tem o Gigantamax. Quem é a Gigantamax é a Gigantamax. O Charizard ganhou a Gigantamax. O Charizard ganhou o Mega. É isso, né? Olha o Umbreonzinho aí. Tão fechando, hein? Tão fechando, hein? Pelo menos uma de cada. Só ele e o Mewtwo tem duas Mega diferentes. Pois é. Último Booster. Será que cabe um Last Pack Magic? Será que cabe um Last Pack Magic? Será que cabe um Last Pack Magic nessa box japonesa? Eu não sei quantos a gente abriu. Acho que não. Acho que não, time. Acho que não. Vamos ver quantas raras vieram na box, tá? Quantas ultras. A gente tem, então, uma regular. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete ultra raras na box, então, tá? Sete ultra raras. Ô, louco! O Felipe Menuchelli deu 20 subs. Felipe Menuchelli deu 20 subs pra geral. 20 subs de presente. Felipe Menuchelli, meu querido, muito obrigado pelo seu apoio. Tamo de um taço. Obrigado por estar aqui nessa live hoje, curtindo aí esse unboxing com a gente. Obrigado por esse apoio. E, mano, é isso. Tá simplesmente no primeiro lugar aqui de doação de sub. Doa sub pra um monte de gente. Muito obrigado, meu querido Felipe Menuchelli. Obrigado mesmo por apoiar o canal, apoiar sempre aí. Tamo de um taço, tá? É nóis demais. Nossa, muita gente ganhou sub. Muita, muita, muita. Vamos que vamos. Tamo juntinho. Não tô conseguindo acompanhar as lives como antes, mas quando posso, tô aí. Vamos que vamos. Olha aí, o Dingo, o colecionismo agradecendo, a galera agradecendo agora. Comunidade bacana que temos, né? Valeu mesmo. Mas, ó, esse vídeo não vai acabar aqui não, tá? Primeira box nossa veio o Jotun. E a segunda? É agora que a gente morre do coração? Faltou Flareon, né? Faltou Flareon e Lithion na primeira. Vamos ver se a gente completa agora, né? Com a segunda box pra gente ter a coleção o mais bonitinha possível. Mais bonitinha possível. Vamos puxar um Speed, né? Na segunda box a gente sempre tenta puxar um Speed. Galera que tava reclamando de anúncio aí. Pois é, agora já deu uma melhorada aí, né? O Felipe já salvou a vida aí de muitas pessoas. Mas, galera, o subzinho também tá bem tranquilo, não tá não? Tomar uma coquinha de 600 a menos aí. Tu ajuda um produtor de conteúdo que tu gosta, tá ligado? Mete um subzão. Eu recomendo sempre, se não quiser deixar aqui no canal, se tu assiste outro streamer. Mas, assim, se tu vive na Twitch, vive assistindo lives, dá sub em alguém, tá ligado? Valoriza a produção de conteúdo da galera. Escolhe alguém pra deixar o seu sub que é muito importante, tá ligado? É o valor de um mês, né? Tá saindo o quê? R$8,00, R$7,90. E no mês de setembro ainda tá com desconto, né? Que é o SubTember, a promoção aqui da Twitch. Então, mete bronca, galera. Apoie aí os influenciadores, os produtores de conteúdo que você gosta. Se tu passa várias horas acompanhando conteúdo com alguém, a pessoa te responde, conversa, faz todos os rolês, dá uma forcinha pra eles. Primezinho com sub é grátis pra quem tem Amazon Prime, né? Já tá assistindo ali um Senhor dos Anéis, né? Anéis do Poder. Já tá ali aproveitando umas coisinhas com o Amazon Prime? Aproveita, vincula a sua conta da Amazon com a conta da Twitch. Você vai poder dar um sub grátis aí pra alguém. Ó, aqui eu tô no speed, tá, galera? Tô no speed, tá? Se pegar o combo de 3 ou 6 meses, fica bastante tempo despreocupado. Verdade. R$30,00 por 6 meses de sub esse mês por causa do SubTember. Olha aí. O Mr. You It já deu a cal aí com R$30,00, bicho. Tu ajuda um produtor de conteúdo por meio ano. 6 meses. Caraca, mano. Sério mesmo. Promete pra mim. Não precisa deixar o sub aqui no meu canal, mas deixa o sub em algum produtor de conteúdo que tu gosta. Sério mesmo. A galera, todo mundo precisa, galera. Não tem ninguém sobrando, não. Não tem ninguém, sabe, esbanjando. Todo produtor de conteúdo precisa, cara. Mete. Ó, abriu uma rainbow aqui, tá? Infelizmente. Infelizmente, ó, abriu uma rainbow, tá? É treinador? Abriu uma rainbow aqui desse treinador aqui, que começa com esse kataganá, que eu não sei qual é. Abriu uma rainbow na box, né, galera? Pô, abriu uma rainbow na box, galera. Vocês estão malucos aí. A Andréia diz que o Casimiro não precisa mais. Ai, ai. Quem é que sobe? É o Godin? Godin rainbow! Ah! Eu vou falar porque, assim, eu acho que essa é a pior que a gente poderia tirar, galera. Eu acho que essa era a pior das rainbows que a gente... Assim, valor financeiro, né? Mas abrimos uma rainbow, especial da box. É isso. Godinzeira rainbow. Talvez a rainbow nem esteja tão desvalorizada assim. Mas... É isso. E foi a primeira ultra rara dessa box, né? A primeira já veio, assim, em special. Será que como veio uma rainbow, é igual as nossas box BR? Será que, às vezes, essa dourada, essa rainbow, vem meio que como extra? Será que a gente ainda pode abrir uma outra? Aqui. Vamos no corre pra ver? Tinha pego um umbrium aqui, né? Será que eu soterrei um umbrium? Tinha vindo alguma coisinha nessa box, sim, né? Não foi a primeira ultra, foi? Foi a primeira ultra dessa box? Ó, mais um Silvion. Essa a gente não tinha. Porque é o Silvion regular. Vamos atrás das nossas sete ultras aqui, né? Mando 04! Olha aí, obrigada! Valeu! A Amanda é... Da hora, é Amanda seu nome? Muito obrigado aí por acompanhar a live, Amanda. Vamos que vamos. Fala, Léo Freitas. Seus benefícios como sub agora é apoiar o produtor de conteúdo, né? No momento na live, como a gente não conseguiu... Como a Twitch reduziu muito os nossos pagamentos e a gente ainda não conseguiu bater uma meta de sorteio, basicamente, tu consegue ficar de boa aí sem anúncio, meu querido. E me ajudou, né? Me ajudou estando na live, acabou ganhando o sub de presente. E é isso. No momento, poder assistir a live agora de uma forma mais tranquila sem os anúncios da Twitch, que tem sido bem louco mesmo. Isso tem dado uma exagerada. Esse Flareon a gente também não tinha aberto. Agora eu acho que falta só o Lithium pra gente ter um de cada, sabe? Um de cada. Aquele um de cada, assim, pra ficar bonitinho no fichário, na coleção. Nada, 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 por enquanto. Twitch não dá pra sobreviver se for pra contar só com sub bits. É, tá bem intenso mesmo. Já foi muito bom a vida do streamer. Hoje em dia, se você não é um mega streamer, como um Casimiro da vida, é bem canseira. Lembro da época das pizzas, de sorteio de sub. Putz, era muito da hora, galera. Eu queria voltar, sabe? Mas, galera, eu ganho menos do que o valor de uma booster box normalmente no mês da Twitch. Então não dá pra sortear a booster box, sabe? Realmente não dá mais. Não consigo mais. Antes eu fazia uma porcentagem do ganho pra dar de sorteio pra vocês, né? Pra devolver um pouco do ganho. Agora tá bem... Tá bem difícil mesmo. Brilhou aqui e não tinha vindo o Lithium. Agora veio o Lithium, tá? Não, no YouTube não vinga mais fazer live, não. O YouTube também é muito ruim. As duas plataformas são muito ruins pra pagar produtor de conteúdo. O YouTube só paga você se você... Se você tem visualizações, assim... Astronômicas, sabe? Pra fazer valer, né? Eles pagam muito pouco pelo milhar de views. O Umbreon já veio. Vamos ver agora se vem o Umbreon VMAX, né? Não veio ainda dois VMAX nessa box. O Umbreon já saiu. Vamos torcer agora pelo Umbreon VMAX. Nada. Ok. Time, time, time. Brilhou aqui, hein? Brilhou aqui, hein? Olha o Umbreon de novo. Ah, Umbreon V de novo. Puts. Repetidinho aí. Um Umbreonzinho. Mas pelo menos uma Evolution de cada a gente tem, né? Pra colocar no fichar. Não são todas as regulares. Mas a gente tem VMAX e tal. Aqui a gente não tem o famoso nada. Aquele booster bem humildezinho. E aqui, time? Como é que estamos? Estamos mal, né? Aqui não veio nada. Olha, eu acho que como essa box veio Rainbow, tá? Eu tô esperançoso pra essa ser uma box não de 7 hits, mas de 8 hits, viu? Eu tô achando que pode ser uma box de 8 hits, tá? Brilhou aqui de novo, por exemplo. E é uma full art. Veio dois hits na box. Dois hits, dois hits, dois hits, dois hits. E é... O Vapor é um full art. Dá-lhe. Como veio o Rainbow, veio dois hits na box. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe. Das especiais, né? Pô, mais uma aqui. Ele sai com um Jolt e um Vaporium. Forte, hein? É porque foi o primeiro booster, né, gente? Pô, foi como se ele não existisse, né? Nossa, muito lindo esse Vaporium mesmo. Sem dúvida alguma. Seguindo aqui. Em Eve Heroes. É um achado, tá? Não é um rolê que dá pra abrir sempre. Então vamos lá. Vamos curtindo essa coleção que só sai Eve. Florges. Galera aí, agradecendo o Felipe Menoncelli. Muito obrigado aí. Felipe Menoncelli foi um amorzinho nessa live, hein? Gente, boa demais. Tô no aguardo aí ainda, hein? Felipe, vamos negociar lá aquele Silvio. Tô no aguardo. Nada demais aqui. É uma das pouquíssimas que faltam aí pra minha coleção também de Eve. Vamos lá. É isso. Começou a ficar meio triste aqui, né? Já abrimos seis ultra raras. Será que nesse tanto de booster vai vir só uma? Vai vir só uma? Já veio uma. Que é o Aspion. Repetido de novo, né? A segunda repetida que a gente abre nessas duas boxes. O Aspionzinho V aqui. Beleza. Ainda tem muito booster. Até o sleeve acabou aqui. Vou ter que pegar mais um pacote sleeve. Sete e sete, mas eu confio num oito de oito. Será? Ó. Temos um Grimsnair como rara holográfica. Deixa eu já pegar um pacotinho aqui. Deixar os sleeves no jeito. Pra quando vira a próxima ultra rara. Essa temporada, então, sem cartas staff pra você, já que vai só jogar, né? Não, eu não vou jogar, não. Eu joguei Porto Alegre. Eu espero trabalhar nos próximos eventos, no próximo Inter. Eu não quero jogar mais, não. Vou jogar só se não tiver jeito. Não quero jogar essa temporada, não. Só comecei a temporada jogando. Brilhou. E é mais um Sylvia e um VMAX. Poderia ser outro VMAX também, pra gente ficar com quatro VMAX diferentes. Temos mais um Sylvia e VMAX, mas dos VMAX pra vir repetido, sinceramente, eu acho que é um dos melhores, tá? Achei que tínhamos perdido o Judge. Não, eu gosto de apitar. Eu não gosto de jogar, não. Sempre que eu puder evitar jogar, evitarei. Evitarei sempre. Nada demais aqui nos sinaizinhos. Bom, veio oito outra rara, certo? Se vir nove aí, é maluquice, né? Eu acho que não vai ter mais nada nesses dois últimos boosters, não, tá, time? Acho que não vai ter mais nada. A Karenian mandou uma raid com noventa e duas pessoas. Se vier, veio, né? A Karenian, muito obrigado pela raid aí, galera. Chegando, noventa e duas pessoas pra acompanhar aqui o nosso finalzinho. Vocês chegaram no Last Pack Magic. Last Pack Magic. Halloween's coming aí, a galera do Akara e TCG. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. A gente tá hoje aqui abrindo o Eevee Heroes. A nossa segunda booster box. E ó, Last Pack Magic. Vocês chegaram a tempo de ver o último booster, tá? Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, pra galera que tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a todo mundo que tá seguindo aí. Valeu mesmo, de coração. Estamos hoje abrindo produtos japoneses e ainda vamos ter mais lançamentos aqui hoje também, tá? Várias booster box aí a caminho. Muito obrigado mesmo aí. Todo mundo que tá dando aí esse oi aí, um first chat. Muita gente falando. Obrigado mesmo por todo esse carinho. Último booster, nós já tínhamos aberto todas as ultra raras da box. Então, a expectativa era que não viesse nenhuma ultra rara mesmo. A galera aí que tá... O Raul Sama mandou aí, caraca, só a Evolution. É porque essa coleção chama Eevee Heroes. Essa... Olha a capa dessa coleção aqui, ó. Essa coleção aqui só vem... Só vem Eevee mesmo, entendeu? É a nossa... É uma parte da nossa espada escudo de sete, né? Então, assim, só vinha Evolution mesmo. Por isso que todas as ultra raras são Evolution. Então tá aqui, ó. Da nossa segunda booster box. Vieram essas. E a nossa primeira booster box vieram essas. Que, adivinha só, também é tudo Evolution, né? Não tem pra onde ir. Então é isso. Só ultra rara de Evolution mesmo. Eevee Heroes. Famosa Eevee Heroes. Podia ter vindo pelo menos um Umbreon, né? VMAX não veio. Mas vieram duas Fuartes de Eevee que eu achei bem bacana aqui pra se colecionar. As três cartas especiais, então, de duas box, né? A gente ficou, então, com três cartas especiais. Tô tentando mostrar pra vocês um foio diferente que tem aqui no Vapore, ó. Das bolinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, as bolinhas ali, ó. As bolinhas dentro da bolha. As bolinhas mexendo ali na orelha. Muito lindas essas cartas, viu, gente? Bizzarramente lindas. Bizzarramente sensacionais. Muito incrível mesmo essa coleção. E uma baita coleção pra quem é fã de Evolution. Não tem o que fazer. É isso, pessoal. Esse foi o nosso unboxing aqui desse incrível reprint que fizeram. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado quem chegou aí pela Rage. Obrigado a Karine e a An. Tamo juntasso. Gente, bebam água, tá? Vamos que vamos. Bebam água aí. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E quem não conheceu o trabalho, se inscrevam no canal. Deixem seu like. Obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo. O Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. É nóis. Tchau, tchau.